Em cada canto, em todo lugar, a Delta Sul está presente em nosso lar. Realizando sonhos com economia, fazendo a alegria da família. Em cada canto, em todo lugar, a Delta Sul está presente em nosso lar. Realizando sonhos com economia, fazendo a alegria da família. Delta Sul, lojas de móveis e eletro.